De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, 70% da população acima de 18 anos estão com o esquema vacinal completo em Cuiabá. Isso significa que mais de 306 mil pessoas tomaram as duas doses ou a dose única da vacina contra o coronavírus na capital. Atingir esse patamar de imunização, conforme epidemiologistas, traz dificuldades para que o vírus possa se propagar, o que reduz o número de casos na cidade. Neste momento, aqueles adolescentes de 12 a 17 anos e pessoas a partir de 18 anos que não tomaram a primeira dose, podem fazer o cadastro no site e ir direto a um polo de vacinação sem precisar aguardar o agendamento. Entre os adolescentes, 58% da meta foi atingida, o que representa cerca de 30 mil jovens. Ainda restam 42% dessa faixa etária sem vacinação e o apelo é que procurem os postos para receber o imunizante. Quando observado o público acima de 18 anos, restam 10% para que a meta seja alcançada. Michele Figueiredo para o Boletim 90 Segundos. Michele Figueiredo para o Boletim 90 Segundos.